As faixas exclusivas já foram demarcadas nas ruas Coelho de Resende e Pires de Castro que ligam um alto fluxo de veículos vindos principalmente das zonas norte e sul de Terezina A direção de trânsito e sistema viário da S-Trans explica os objetivos dessas faixas exclusivas Do lado direito é proibido o estacionamento e a parada de veículos de forma a dar mais vazão principalmente na faixa de ônibus e do lado esquerdo foi proibido o estacionamento de forma a dar mais vazão nas duas faixas que são destinadas aos veículos individuais, os carros de passeio Com isso nós esperamos ter uma fluidez maior do tráfego nessas duas avenidas, na Pires de Castro e na Coelho de Resende e ter uma redução nos tempos de viagem Haverá um período de conscientização, mas quem desrespeitar a faixa será penalizado Nesse momento nós temos agentes de trânsito nos locais que estão orientando e solicitando que as pessoas removam os seus veículos dos locais onde são proibidos para estacionar Caso essas pessoas ainda não sejam tolerantes de querer retirar os veículos e tudo, estão passíveis sim à multa A nossa tolerância maior é para as pessoas que estão ainda trafegando nas faixas de ônibus Mas a partir da próxima semana nós também estaremos notificando a essas pessoas que vão estar trafegando na faixa destinada aos ônibus Segundo a S-Trans, essas mudanças vão beneficiar mais de 20 linhas de ônibus E já existe o projeto para a implantação de mais faixas exclusivas nas avenidas Barão de Gurgueia e Miguel Rosa As faixas serão colocadas após o asfatuamento dessas vias É preciso ficar atento com os horários de funcionamento das faixas Nos dias úteis corresponde do período de 6 da manhã às 21 horas e nos sábados de 6 da manhã às 14 Então nos horários fora desses períodos que eu mencionei as pessoas podem sim trafegar Motoristas e usuários do transporte público opinaram sobre essas mudanças no trânsito É bom, né? É bom para ser mais rápido o transporte, o urbanismo Olha, é uma medida que eu não sei se vai diminuir o fluxo, né? Mas que vai facilitar a passagem de veículos No momento eu não estou vendo vantagem nenhuma ainda Eu acho que a maioria da população ainda não está sabendo, como eu também não É só para atrapalhar o trânsito Porque a rua aqui já é estreita Só um lado só para ônibus, é só atrapalhar mesmo Rapaz, a gente espera que melhore Com o tempo o pessoal vai se encaixando Melhora Por quê? As pessoas que entram de coletivo chegam mais rápido, né? No destino